Oi, gente! Meu nome é Thaí, somos mãe e filha desse nosso canal. Tá, dá pra mim! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gente, é assim dentro, ó. O cucumã é esse amarelinho, aí o queijo e a banana, que é a banana panovan, eu acho que eles tomam, eles falam panovan. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Gente, tinha sorte de ganhar um brinde no sorteio. Depois eu mostro pra vocês. Tchau, 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 tchau! E batom mate do amor. Para todo mundo, foi o nome, desfocando. Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau Da parte de olhos aqui Bem legal Ó, 9,50 10,50 Pra fazer misturinhos de hidratação Nutrição Aí cada uma é pra uma coisa Gente, esse aqui é o aeroporto De Tefé Na parte da noite Hoje é um sábado, ó Sábado à noite Aeroporto fechado Não tem voo todo dia pra cá Então ele tem os dias e os horários Pra ficar aberto A gente tá andando de bike aqui hoje Ai Resolvi mostrar aqui um pouquinho pra vocês Aí tem aqui Eu amo Tefé O pessoal vem aqui pra correr Andar de bicicleta Passear de moto, namorar E tudo mais Dá um 360 pra vocês verem Esse é o aeroporto de Tefé À noite E nós estamos Olha como estamos Mais uma hora já Acho que andamos de bike Terminar a nossa Nosso passeio aqui E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.